Hoje tem um jogo das melhores campanhas, mas segundo o Thiago Fernandes, isso é irrelevante porque é o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro confirmou mais de 35 mil. Aumentou a carga lá, Valozeiro? Aumentou, teve um último aumento para 38, não, para 38. Ô Cruzeiro, pode aumentar para 40 aí? Já subiu para 38? Não sei, hein? Eu acho que não vai rolar, eu acho que de repente vocês podem subir isso aí para 40, faz, dá aquele gás nas redes sociais aí, entendeu? Porque o Ronaldo vai estar lá, vai lá tirar uma fotinha com ele. Ele atende todo mundo? Não, né? Atende todo mundo. 38 mil pessoas, pode tirar, todo mundo vai conseguir. Ah, bicho, se fosse o Ronaldo eu atenderia. 38 mil. Ah, fácil, fácil, fácil. Você tem até gradil lá em volta do... Ah, você faz lotes. Você gosta dele? Cada 5 mil. É, não é não. Ó Toscano, fala aí do encontro dos dois que ainda não perderam, dos dois mais organizados e curiosamente, Tosca, dois trabalhos que iniciaram esse ano. Ah, não, não é possível. Começou esse ano e está assim? Parece que o Larcamon, inclusive, o Larcamon está até aprendendo. O técnico do Atlético chegou ontem, né? É, não, parece que chegou ontem. Tem uns três dias. Tem uns três dias. Está conhecendo o grupo ainda do Atlético. Provocações à parte, a minha expectativa é que tenhamos hoje um bom jogo, um jogo bem disputado. Então, estou acreditando em vitória. Não acho que ambos vão jogar para empate, não. Mas deixa eu puxar aqui rapidinho pela história. Foi num Cruzeiro e América que um aniversariante de hoje voltou depois de uma contusão muito séria. Hoje é aniversário do João Soares de Almeida Filho, popular Joãozinho. Para mim, a geração é um dos maiores da história do Cruzeiro. E o Joãozinho, ele fratura a perna em 1971 contra o Sampaio Correia, que na época o brasileiro era primeiro semestre, né? E volta, acho que oito ou dez meses depois, porque na época a recuperação era um pouco mais demorada. Num América, num jogo contra o América, ele venceu de 2 a 0. O jogo ficou paralisado por causa de chuva, memórias à parte. Então, acho que Cruzeiro e América, para a minha geração, sempre teve um peso muito grande, porque eu sou daquela geração que o América, muitas vezes, tinha... Facilitava um pouco para o Atlético e endurecia para o Cruzeiro. É mesmo? É, meu filho. Eu que estou com... Eu que estou sexy, já, exagenário, já, né? Ah, tá, sexy exagenário. Então, eu já presenciei muita coisa dessa natureza. Mas hoje, particularmente, acho que teremos um jogo bem equilibrado, um bom jogo e, principalmente, de duas equipes que precisam, cada partida que desempenham, mostrar evolução. Afirmação. Afirmação boa. E consequente evolução. Para o grande propósito do ano, aí pegando um pouquinho do que disse o Tiago, da futurologia, que, no caso de ambos, é o América voltar, né, na Série A, o ano que vem, e o Cruzeiro ter um segundo semestre, pelo menos, sem ressalto, sem aquela sufoco do ano passado. E, por que não pensar em evoluir, principalmente, na Sul-Americana? Eu gostaria de ouvir o pai do comentário. Meu guru, minha bússola, você é meu ex. Eu? É? Ah, não sabia, não. Como diria o Marinho, né? Não sabia, não. Cara, é um jogo... Duas equipes que estão, para mim, num estágio muito parecido com relação ao início de trabalho. Dois técnicos que, claramente, precisam de usar o Campeonato Mineiro para fazerem testes. Equipes que não terão tanta condição de ir ao mercado. E, quando forem a esse mercado, realmente precisarão de trazerem peças pontuais para o restante da temporada. Eu acho que o Cruzeiro, neste momento do campeonato, tem um diferencial. É um estágio inicial de trabalho. Eu até acho o elenco do Cruzeiro, neste início de temporada, melhor com relação à parte técnica do que o elenco do América. Em especial, um jogador. Mais um dia em que o torcedor do Cruzeiro vai poder ver o que fará o Matheus Pereira. Ele que começa a temporada de uma forma muito promissora e esperançosa para o torcedor do Cruzeiro. Já deu três assistências nesse Campeonato Mineiro. Então, acho que ele é o principal diferencial nesse clássico. E fica também a curiosidade por parte do Cruzeiro para se ver quem será o substituto do Zé Ivaldo. Que não vai jogar como titular. Ele que, desde que entrou na equipe, realmente teve oportunidades. Foi muito bem no jogo contra o Atlético. Repetiu a dose contra o Patrocinense. Vejamos se vai ser o João Marcelo ao lado do Neres. E tem tabu. Eu fiquei me perguntando hoje qual teria sido o último jogo do Cruzeiro vencendo o América no Mineirão. Lembrando que o Cruzeiro venceu o América em 2020 pela Série B no Independência. Um jogo que aconteceu no Retorno. E venceu também, no ano passado, o América no Turno, no Campeonato Brasileiro, por 4x0 na Independência. Mas, no Mineirão, o Cruzeiro não venceu o América desde 2019, 6 de abril, naquela oportunidade. Jogo de volta do Campeonato Mineiro, semifinais, por 3x0. Então, também, esse tabu para o Cruzeiro diante do América na noite de hoje. Pois não, Altinho, pois não. Não, não. Eu só ia falar que eu espero um jogo bem jogado, o que as duas equipes têm apresentado até aqui. Achei, tá com cheio de empate, não tá? Não tá. Eu tô querendo um jogo legal. Se vai ficar empatado, se vai ter vitória do América ou vitória do Cruzeiro, eu acho que pouco importa. O que eu tô imaginando é um jogo bem jogado entre as duas equipes. Não tô sabonetando, não. Não tô sabonetando. Não tô querendo nem entrar nessa discussão, não. Ontem eu já falei, ontem eu já falei o meu palpite. Só eu falava que o Cruzeiro seria. No palpite eu falei vitória do Cruzeiro por 2x0. Mas eu espero... Eu falo zero. Isso. Vocês que seguraram ali, ficaram ali em cima do muro. Mas eu espero um jogo bem jogado pelo que têm apresentado as duas equipes. O América, a gente pegar os jogos dele, é uma equipe que busca o gol o tempo todo. E essa equipe montada pelo Lacamont, quando a gente tem como destaque o Matheus Pereira, que tem apresentado partidas brilhantes, a última, contra o Patrocinense, é cada toque na bola dele, a gente sempre tava esperando algo diferente. E foi isso que foi mostrado, né? Os dois passos pra gol que ele deu aí na partida diante do Patrocinense. Então, sim, espero de verdade um grande jogo. Tô com uma expectativa muito boa e espero não me decepcionar. Agora, eu sei que nunca me decepciona, vou fazer essa projeção de Cruzeiro 1 América também, 1 América 1 Cruzeiro 1. Por favor, faça a sua projeção. E você que é especialista em futurologia. 3x0 Cruzeiro. Que? Eu tinha falado de Sony aqui. O Elton falou 2x0, eu falei 3x0. Mas você é pancadona assim, cara? Ah, eu acho que o Cruzeiro tá bem nesse início de temporada. E o trabalho do Nico é muito bem feito nesse início. Ele conseguiu, em pouco tempo, encaixar as peças. E aí, vai ser interessante acompanhar essa partida. Por mais que o América também esteja encaixado, eu vejo o Cruzeiro melhor do ponto de vista da qualidade do elenco. Não tem hoje no América um jogador com a qualidade, por exemplo, do Matheus Pereira. Não tem hoje... Apesar do Renato tá bem, eu acho que o Dineno também é um jogador acima ainda dos jogadores que estão no time adversário na equipe do América. Então, eu aposto hoje numa vitória tranquila do Cruzeiro. Eu tenho visto um trabalho interessante, um começo de trabalho interessante. Mas sou muito cauteloso, sabe, HG? Eu sei que são dois treinadores que chegaram agora. Mas é que eu tava lembrando aqui também, no ano passado, o melhor trabalho do Campeonato Mineiro era do América. Era o time mais pronto do Campeonato Mineiro. Tem muito isso aqui sentado. E aí, acabou caindo pra segunda divisão. Então, sou muito cauteloso em relação a qualquer coisa que eu espero pro decorrer da temporada. Mas, mas, são até aqui os dois times que tem empolgado mais, né? Nesse retrato de cinco partidas que os dois disputaram até aqui. O Thiago quer falar de projeção, velho. Não lembra isso pro torcedor do Cruzeiro, não. Da projeção do Thiago. É que o Thiago começou o comentário. A gente tem que falar sobre isso mais. É que o Thiago começou o comentário dele dizendo assim, é... O trabalho do Larcamon encaixou rápido. É. Chegou agora, né? Chegou agora. Então, o trabalho de quem já... Calma, calma, calma. Calma, calma. Caso ou maçoterapeuta. Calma aí, irmão. Tem um pouco de cautela. Tudo é cautela nessa vida. De menos pra falar que o Brasil já é o hexacampeão e vai atropelar. Vamos de novo. Vamos de novo. Precisa de cautela. Vamos de novo, 2026. Mas tem um pouco de cautela. Cautela é sempre muito importante. É com o Brasil, eu sou um grande torcedor. Fãnático. Nem a Eva vai ver o Brasil campeão mundial. Cautela, cautela é muito importante. Cautela é importante pra algumas situações. Pra outras, nem tanto. É verdade. Eu espero que a Eva complique isso. Eu, por exemplo, não tenho cautela nenhuma nisso que eu vou dizer agora pro meu amigo. Meus amigos.